A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Após coletiva de imprensa onde indagado sobre a polêmica que atinge as sangas da charqueada e do meio, o prefeito municipal inspecionou esses cursos d'água, informando que novas análises já estão sendo providenciadas para imediato e que não poupará esforços para esclarecer e eliminar essa tragédia. Depois da reunião de imprensa hoje no gabinete, nós estamos aqui verificando em loco o que está acontecendo na sanga. Realmente existe a mancha preta na sanga das charqueadas e também na sanga do meio. Então já foi providenciado, já estão buscando material em Porto Alegre amanhã para fazer realmente uma análise criteriosa dessa água para nós sabermos o que está ocasionando essa mancha preta. Estamos aqui no meio da natureza e com pena da natureza porque, sem dúvida nenhuma, isso não pode continuar. Nós vamos averiguar a fundo. Se Deus quiser, a gente vai encontrar aqui o que está causando essa mancha preta. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti